Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Oi, olha só, mas quem diria? Vários desacreditavam Ontem eu não tinha nada, hoje eu dou uma forgada E tem vários que se irritam em ver eu dando risada Precisa é tchau, parti o dentista, hoje eu vou dar uma clareada Porque os trampos tá voando e agora eu tô me dando bem Mundão gira pra todos e pra mim girou também E eu que não tinha nada, hoje tô com as de cem Foi dando uma atenção pros trampos que eu me levantei As TF eu já resumi, as TED resumi também Tem umas doc pra amanhã, o pai tá contando bem E tem aqueles da antiga que me vinha e invejava Hoje não estão entendendo nada em ver eu dando uma luxada Agora é só fumo do bom e se tem sol eu tô na praia Descer na serra de Q7 com a trança peringatada E no quiosque tem porção Jack e cerveja gelada É fruto do meu suor, sua inveja na bala foi nada Hoje eu tô gastando bem, graças a Deus amém Vários querem encostar, não vem que não tem Hoje a vida tá mais engraçada, hoje eu tô dando uma risada Na beira da praia fumando um canque Só com as mais gata Hoje eu tô gastando bem, graças a Deus amém Vários querem encostar, não vem que não tem Hoje a vida tá mais engraçada, hoje eu tô dando uma risada Na beira da praia fumando um canque Só com as mais gata Oi, olha só, mas quem diria? Vários desacreditavam Ontem eu não tinha nada, hoje eu dou uma forgada E tem vários que se irritam em ver Eu dando risada Precisa é tchau, partir o dentista Hoje eu vou dar uma clareada Porque os trampos tá voando e agora eu tô me dando bem Mundão gira pra todos e pra mim girou também E eu que não tinha nada, hoje tô com as de cem Foi dando uma atenção pros trampos Que eu me levantei As TF eu já resumi As TED resumi também Tem umas DOC pra amanhã O pai tá contando bem E tem aqueles da antiga Que me vinha e invejava Hoje não estão entendendo nada Em ver eu dando uma luxada Agora é só fumo do bom E se tem sol eu tô na praia Descer na serra de Q7 Com a transa peringatada E no quiosque tem porção Jack e cerveja gelada É fruto do meu suor Só inveja na bala Foi nada Hoje eu tô gastando bem Graças a Deus amém Vários querem encostar Não vem que não tem Hoje a vida tá mais engraçada Hoje eu tô dando uma risada Na beira da praia fumando um canque Só com as mais gata Hoje eu tô gastando bem Graças a Deus amém Vários querem encostar Não vem que não tem Hoje a vida tá mais engraçada Hoje eu tô dando uma risada Na beira da praia fumando um canque Só com as mais gata DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas